No vídeo de hoje eu vou abrir uma super caixa misteriosa Isso mesmo, gente! Estou aqui com uma mega caixa Estou muito ansiosa pra ver tudo que tem aqui dentro Mãe, será que tem coisa boa? Com certeza Bom, então vamos lá! Vamos começar! Estou muito animada Olha, ela tá pesada Essa caixa está pesada Isso é um bom sinal É um ótimo sinal E ó... Eu acho que tem muita coisa aqui dentro Já me deixando seu like aqui embaixo Se inscrevendo no canal e ativando o sininho da notificação Ajuda a gente aí, ó Gente, só clicar no botãozinho assim Do like e de se inscrever Tem muita coisa aqui dentro, mãe Muita coisa? Muita coisa! Tá, eu vou um de cada vez Eu não vou mostrar tudo Então a minha mãe vai ficar curiosa também Tadam! Que isso? Mãe, eu já sei o que é isso Você vai ficar alucinada quando souber também Esse aqui é um cubo mágico Rubik's E assim, ele é diferente dos outros Porque você... Você olha assim, você vê Nossa, ele é todo preto, né? Quando você coloca a sua mão Quando tem contato com a mão A cor vai aparecendo Muda de cor! Olha, gente Mãe, você sabe montar? Claro que eu sei Sabe mesmo, mãe? Sei, eu tenho técnicas pra ensinar Então você vai ensinar pra gente? Com certeza! Olha aqui, gente Eu não sei montar muito bem Mas eu tô... Nossa, esse aqui é muito bom, mãe Olha isso! Ele é macio, né? Tô vendo Então vamos misturar E a minha mãe vai montar Deixa eu ver como é que tá? Vai, mãe! Monta aí! Eu quero ver se você monta isso mesmo Ué, gente Não falou que o meio... Ah, o meio branco! Ó, o meio branco Aí você bota assim O amarelo já tá aqui Aí agora você pode começar É azul aqui E amarelo aqui Eu nem misturei ele muito, hein? Ó, já montei Ah, não Pera aí Esse aqui Ah, mas eu nem misturei direito Tá, pera aí Agora eu sei Não, mãe Você já tinha ido? Você já tinha ido? Já? Tinha não Tinha sim Gente, agora eu já tô vendo A minha mãe vai ficar A semana inteira tentando montar E aí se ela montar Eu coloco lá no meu Instagram pra vocês, tá bom? Com certeza ela vai conseguir Coloca aqui nos comentários Se vocês conseguem Eu acho muito legal Quem consegue, tipo, com maior facilidade Eu acho lindo Eu também, gente Meu sonho Eu vou treinar e ficarei assim Vamos lá Mãe Esse aqui É um jogo Esse aqui a gente consegue jogar, mãe No Rubik também E o nome dele é Rubik's Race Então é tipo a corrida A corrida? É tipo uma corrida É um jogo que você precisa ser rápido E habilidoso Olha, vamos abrir Vou montar aqui Vou ler o manual E aí eu vou explicar pra vocês Mas eu já conheço ele, gente Eu já vi vídeo dele E eu achei muito legal Sempre quis Prontinho Tudo montado, gente O Rubik's Race É um jogo de tabuleiro Muito divertido Vou primeiro mostrar pra vocês Tudo que vem Vem esse tabuleiro aqui Com vários quadradinhos coloridos E esse aqui é muito legal Porque tá vendo? Vai pros dois lados Essa placa aqui E também vem esse quadrado Pra você misturar as cores E como que funciona pra jogar? A gente vai, ó E quem montar a sequência de cor Igualzinha Aqui Vence o desafio Então Você vence o desafio Quando você coloca assim E tá igualzinho Não tá igualzinho agora Mas mãe Vamos jogar uma rodada aqui Pra gente mostrar? Vamos Então, Carol Eu topo o desafio Mas Quem ganhar essa rodada Vai ficar com o próximo item Que você tirar da caixa O que você acha? Ai, meu Deus Tá bom Eu topo Eu com certeza Eu vou ganhar? Não Eu tô muito boa Nisso aqui Vamos começar Verde, vermelho, amarelo Vermelho, azul, laranja Azul, laranja, branco Caroline, eu não acredito que você ganhou Mas é porque eu fiquei nervosa Não, não faz que você ficou nervosa Vamos lá Que o próximo item dessa caixa é meu Não olha Peguei Pegou Deixa eu ver Tanta Meu Deus Que lindo É da Disney Por 100 anos Mãe, é a comemoração do centésimo aniversário da Disney Deixa eu ver Meu Deus, mãe Roda ele pra gente ver Roda aqui, roda aqui Nossa, gente Mas eu já Que lindo Ai, eu tô animada Tantã Olha que lindo, mãe Branca de neve Que mais? Mickey Rei leão Simba Ud Tem Ud Gente, o Ud é o meu personagem favorito da Disney Nossa, eu amei Que mais que tem? Elsa ou Jasmine? Eu acho que é a Elsa, né? Hum, eu acho também Bom, coloca aqui nos comentários Eu tenho quase certeza que é a Elsa Mãe, eu vou te propor um outro desafio Outro? Um outro desafio Uhum Temos aqui Rubik's Row Gente, o Rubik's Row tem 5 jogos Você consegue ter 5 jogos nesse aqui Então, mãe, vamos fazer uma competição? Quem ganhar Fica com o próximo item da caixa Agora eu vou ganhar Então, a gente precisa escolher quais são os nossos jogos, né? Vamos lá Vamos abrir Ai, olha que legal Como que vem? Muito prático, né? Que lindo Gente, é prático pra levar, tipo, pra viajar e tal Pra... Nossa, eu adorei Vamos lá Olha Tem essas 3 camadas aqui Você tá lendo o manual aí? São quantos jogos que a gente pode brincar com isso aí? São 5 jogos Nossa, isso tudo? Sim Então eu sugiro que a gente faça um melhor de 3 Tá bom Então nós vamos jogar 3 jogos e o vencedor fica com o próximo prêmio Mãe, nosso primeiro jogo vai ser o Torre de Dados Então são 9 pra cada um Vamos lá, vamos separar aqui Como que funciona, gente? Cada uma vai jogar os 9 dados E quem conseguir a maior quantidade de cor começa o jogo Então vamos supor Vai, mãe, vai jogando Eu jogo aqui o meu primeiro Olha, eu consegui 4 vermelhos Então E eu consegui Eita Eu ganhei mais 3 3 laranjas e 3 brancos Então agora o que eu faço? Eu vou pegar, posso escolher qualquer cor E vou colocar aqui no centro Aí, mãe, você vai jogar de novo E se cair algum com a laranja pra cima Você vai colocar aqui em cima Então vai Ó, caiu Então você vai ter que colocar aqui em cima Aí coloca assim, ó Porque tem que ser o laranja com o laranja E agora eu preciso que caia Nossa, você já colocou super torto, gente E é isso A gente vai colocando E ganha Quem não deixar cair Quem deixar cair, pega, gente E aí E aí E aí E nunca mais querem um vermelho. E nunca mais querem um vermelho. Não! 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 Vamos para vir! Podemos ir para o próximo jogo. Já comecei ganhando. Ai, não acredito. Eu quero fazer de novo. Me dá mais uma chance. Não! Por favor. E o próximo jogo é o Embaralhar. Nós colocamos nove dadinhos aqui no Embaralhador. E nós vamos mexer. Quem conseguir completar a sequência de cor primeiro, vence o desafio. Ah, eu sou craque nisso. Ah, eu vi lá no Rubik's Race e vi. Vamos lá, mãe. Happy Days, hein? Happy Days. Happy Days. Happy Days. Meu Deus, que dificuldade. Vou ganhar. Eu sou muito boa nisso, gente. Caraca! Como assim? Olha, gente. Podem conferir. Eu ganhei! Por mais que eu já tenha ganhado pela lógica, eu vou te dar mais uma chance, mãe. Próximo jogo é o trio. Nós vamos ter uma base, né? Uma estrutura aqui no meio. E cada uma vai ter seis dadinhos. Seis dadinhos. Vou pegar os meus seis aqui. E aí você vai ter que escolher a sua cor. Eu vou de amarelo. Tá, deixa eu falar uma coisa. Esse, como é muito difícil, eu acho que é muito difícil, vai valer três pontos. Não vai valer três pontos. É, vai valer. Se eu ganhar esse, eu ganho peço um item. Tá bom. A gente pode pensar, mas eu acho que não, gente. Cada uma de uma vez, quem conseguir completar uma fileira assim ou assim, vence. Simples. Então, qual vai ser a sua cor, Carol? Vamos ver. Espera aí. Ué? Agora que ela vai ver? É, eu vou escolher assim, não. Não posso não? Então vai, Carol. Então eu quero branco. Eu quero verde. Vou aqui no meio, porque tem que ser sempre no meio. Uhum. Branco aqui. Vai. Verde, verde. Verde. Verde aqui. Então foi. Não? Não. Ah, então quem é que vai ganhar? Ah, não! Não, não! Ganhei. Saiu verde. Não, não é justo. É isso, ganhei. Não! Eu ganhei o meu primeiro jogo da velha. Eu não acredito, gente. Tô até emocionada. Mas de qualquer forma, mãe, não é você que ganha isso aqui, porque a gente não combinou. Eu ganhei duas rodadas, sabe? Ainda tem mais dois jogos que a gente podia fazer. Não, não terá dessa vez. Tadá! Um Super Ruby! Não creio. Olha, mãe, como ele é lindo. Nossa, bonito mesmo. Um brilho. Nossa, ele é muito bom. Meu Deus, gente. Eu preciso aprender a montar, sabe? Naquela velocidade que a pessoa faz assim, ó. Eu já sei fazer isso. Você não sabe fazer isso. Eu sei, Carolina. Você não sabe fazer isso. Olha só, deixa eu te falar. Olha ali. Aquele ali, você embaralhou ele inteiro e deixou assim, ó, gente. É porque eu não tive tempo, porque eu tô aqui filmando. Mas eu aprendi que é assim. Primeiro você tem que ver o meio. O meio branco, você bota pra baixo. E sempre vai ficar um amarelo aqui. Aí esse aqui, essa peça aqui, ela é fixa. Você tem que mexer sempre com essa, essa e esse meio aqui. É isso. E aí você consegue. Vocês entenderam, gente? Porque pra mim, eu não entendi nada do que ela explicou. Bom, enfim. Eu tô muito feliz. Eu adorei essa caixa misteriosa. Principalmente porque eu ganhei tudo. É verdade. Você podia fazer uma doação. Toma. Não. Pode parar. Mentira, mãe. Eu posso pra você treinar, tá bom? Tá, obrigada. Você tá precisando. Bom, deixe muito like aqui embaixo. Se inscreva no canal. E é isso. Tchau. Tchau.